Alô Paulo, tu sabe se aquele rapaz que a gente manda 850 para ele transformar em Bitcoin e devolver 8000, tu sabe dizer se demora? É golpe? Eu mandei 850 10 horas da manhã para ele transformar em Bitcoin e devolver 8500 E ele disse que era instantâneo, era só eu botar os 850 que eu transformava em Bitcoin e criptomoedas e me devolvia 8500 Aí eu fiz o Pix, peguei o dinheiro aqui, dei a comprar uma bomba de bater veneno e fiz o Pix Aí o WhatsApp dele ficou branco Alô Paulo, as coisas são tão difíceis, 850 eu comprar o veneno para limpar o lote O filho do ego disse que transformar em criptomoedas e devolvia 8000 Afim de rapariga É difícil